Um incêndio foi registrado na manhã de ontem em Boa Vista da Aparecida. O imóvel de madeira ficava próximo ao bairro Novo Horizonte e foi destruído pelo fogo até a chegada do corpo de bombeiros, que foi deslocado de Capitão Leone das Marques. Aos militares restou apenas o controle das chamas e o trabalho de rescaldo. A moradora do imóvel sofreu um desmaio e precisou ser socorrida. Ela não sofreu nenhum ferimento, mas foi levada para a observação médica.